Olá pessoas zootecnistas! Bem-vindo ao canal Board Gameplay! Eu sou o Adriano e hoje vamos juntos fazer o unboxing do Ark Nova, a versão importada. Vamos lá? De cara, que eu já pude reparar aqui, é que essa caixa é muito grande, é quase do tamanho da caixa do Lisboa. Quem aí conhece o jogo Lisboa do Vidal Lacerda vai saber que a caixa é bem grande. Se eu não me engano, o Lisboa passa um pouquinho mais aqui e é um pouquinho maior na lateral também, mas é uma baita caixa. Vamos abrir para ver o que tem aqui dentro? A faixa de trás da caixa eu mostrei, acho que não, mas... Beleza, esse aqui... Vamos lá! Beleza! Pacote de ziploc, muitos ziploc, cubos diversos, cubos, cubos e cilindros, acho que todos eles, né? Verde, azul, preto, amarelo... E uns tokens aqui, que parece... Deixa eu tirar aqui para dar um pouquinho para vocês verem, que parece um formato de uma pessoa. E tem outro cubo aqui que eu não sei o que é... Ah, eu lembro que é, se não me engano, é um café. Um cubinho aqui para tomar peixe de café. E esses tubos aqui, esses marcadores. Vou puxar separado ali. Manual. Tudo em inglês, né? Com umas ilustrações dos animais aqui. Tem 19 páginas do manual. 20, né? Contando aqui o final, com um solo game também. Um glossário. Glossário. E mais uma ficha de referência aqui, um overview dos ícones. E mais uma ficha de referência aqui. Aqui tem o... Acho que isso aqui deve ser do jogador, né? Não sei, ainda não houve regra, mas... Silly. Acho que esses aqui são dos jogadores. Frente e verso. Frente e verso. Se não me engano, vocês podem escolher qual a formação que você quer dentro do seu aerosológico. Então vem 3, 4, 5... Nossa, tem bastante. 6, 7, 8. Frente e verso. Então, 16. 6 páginas aqui. Acredito eu que sejam diferentes entre eles. Point board. Vou abrir aqui. Vou destacar um só para ver como é que está saindo, mas... Ok. Vou deixar essa parada aqui de lado. 2, 3... Iguais, né? Com a formação aqui que você vai colocar no zoológico. Aqui também. Mais um. As cartas. Eu já vou abrir. Tabuleiro central. 3 partes. Um gigante. Nossa. Muito grande. Dá uma passada aqui. É até bem esquisito de você colocar ele na mesa. Fica bem... Frente e verso? Frente e verso também. Dobro aí a 2, 3. Vou pôr aqui em cima. E os inserts. Acho bacana quando o jogo vem assim. Para você já organizar. É bem semelhante ao Banquete Aldin, né? Se você separar as peças aqui, já fica... Acho que vai agilizar o setup. Talvez nem precise de construir um incêndio futuramente. Acho que isso aqui já deve resolver. Vamos abrir aqui as cartas para ver. E aí já dou um zoom para vocês darem uma olhada também. Uma olhada também. Uma olhada também. E aí Vamos ver. O interessante é que eu achei que nesse jogo, no tabuleiro principal, ele tem a cidade de São Paulo também para você comprar, negociar com as pessoas daqui, eu achei isso bem interessante, que é a cidade aqui que eu moro. Acho que já são os animais, né? Todas elas, ao fundo, né? Todas elas, acho que aqui só tem animal. Deixa eu só ver aqui atrás o que tinha. Ah, são cartas diferentes, né? Aqui em que tempo, eu não sei o que é. Aqui já é uma carta entre os dois lados. E aqui, ali aqui também já é parte de animais, né? Beleza, então essas duas aqui, animais aqui com outras, e essa última, mais animal. Tem muito, muito bicho. Então a rejogabilidade aqui, só pela quantidade de cartas, já dá para imaginar, né? Deve ficar muito bonito também quando você constrói seu zoológico e ter esses animais assim, em frente à sua mesa, acho que deve ficar bem bacana. Beleza, galera? Então é isso. Fizemos aí um unboxing super rápido do Ark Nova. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aí, dê aquele joinha maroto. E valeu, galera! E valeu, galera!